Olá amigos, bem-vindo ao MaviTorz canal. Um novo vídeo Bruna Gomes e Bernardo Souza. A Bruna Gomes tem uma pergunta, vamos todos responder. Olha, está 19h29, espero te ver aqui na boxe. Subscrever que nem precisa começar a época de futebol. O que é que isso faz? O que é isso? É para a gente ficar congelado. Não pode piscar, vai. Não, não pode piscar. Como é que é? Eu gosto de comer o peixe. Eu gosto de comer o peixe todo. Eu gosto de comer o peixe todo. Porque não está assim. Hoje... 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 Nós é que servimos. Não. Não. Lá sa...